Bom dia a todos que estão me ouvindo. Eu vou falar mais alto, então. Se me permitirem, eu vou tirar a máscara, que fica mais... estarei mais audível. Se o ministro me permitir também, assim eu... ficamos... fica mais claro o que eu vou dizer. Bom dia a todos. Eu agradeço em especial a presença dos jornalistas que se dispuseram a aceitar o nosso convite para ouvir e fazer perguntas ao ministro Ernesto Araújo. Eu observo que tomamos todas as medidas necessárias para que este encontro cumpra os requisitos de segurança e de distanciamento. Esta é a razão pela qual nós decidimos fazer esta coletiva em espaço amplo e arejado, como podem ver. Eu agradeço especialmente a disponibilidade do ministro Ernesto Araújo de poder conversar com a imprensa. O ministro iniciará com um breve apanhar do que tem sido feito aqui... do que tem feito à frente do Itamaraty, de quais são as prioridades para este ano. Trata-se, é necessário, ressaltar de prestação de contas à opinião pública, por intermédio da imprensa. Queremos cada vez mais ser ouvidos. A opinião pública somente será bem informada se puder receber também a visão daqueles que estão à frente da diplomacia brasileira. Depois de sua fala inicial, o ministro Ernesto Araújo responderá a perguntas dos jornalistas. Eu farei a mediação. Cada jornalista tem direito a uma pergunta, já que nosso tempo é necessariamente limitado. Eu indicarei aqueles que tomarão a palavra e peço-lhes que se identifiquem, por favor. Para que todos possam participar, na medida do possível, eu encareço aos jornalistas que façam perguntas breves, claras e substantivas sobre temas de política externa. Muito obrigado. E eu passo a palavra ao senhor ministro das Relações Exteriores. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Estamos aqui, achando a distância ideal aqui. Eu queria começar dizendo que, como vocês sabem, eu valorizo imensamente uma coisa que é a liberdade de expressão. E acho que ela é fundamental para uma sociedade saudável, para uma sociedade democrática e para a execução de todas as tarefas de um governo, entre elas, para a execução de uma política externa. E eu costumo comparar o mundo da informação com o mundo da economia. E a gente sabe que na economia, muitos de nós sabemos que na economia o planejamento central não funciona. Não funciona porque uma economia eficiente, ela só é eficiente se ela se construir a partir das informações que são trocadas entre milhares, milhões de atores econômicos através de um sistema de preços livres, através de um sistema de circulação livre. E acho que a mesma coisa se aplica por analogia no mundo da informação, onde a ideia de que se possa ter uma espécie de entidade central determinando o que é verdade e o que não é, não funciona tampouco. e por isso que a gente precisa dessa diversidade de meios de comunicação, onde, a partir de um intercâmbio permanente, de uma circulação permanente de ideias, de falas, a própria sociedade, o próprio sistema dessa circulação filtra e permite que surja uma percepção daquilo que é verdadeiro. Por isso, a importância fundamental de que haja liberdade de expressão por todos os meios e que não se usem conceitos, não se usem conceitos de administração da verdade, digamos, ou de produção da verdade para limitar essa circulação. Porque uma sociedade precisa saber aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é, seja para o seu desenvolvimento econômico, seja para enfrentar uma pandemia, seja para qualquer outra finalidade. Bem, eu queria falar um pouco de, sobretudo, duas ideias que têm circulado a respeito da nossa política externa, da minha gestão aqui, dos resultados que ela tem. Primeiro, a ideia de que a nossa gestão prejudicia os interesses nacionais. Às vezes, a gente vê isso em alguns setores. A ideia de que, sobretudo na dimensão econômica, seria uma diplomacia que, de alguma maneira, prejudica os interesses nacionais. Bem, nós temos alguns parâmetros, acho que para mostrar que não é absolutamente assim. Por exemplo, nosso saldo comercial cresceu nos últimos dois anos, nesses dois anos que nós estamos aqui. A Amaraty, a política externa, tem uma presença muito grande, como vocês sabem, na dimensão tanto de negociações comerciais, quanto de atração de investimentos, quanto de promoção de exportações. Então, temos um resultado, uma lança comercial que atingiu 50 bilhões de dólares, em termos de saldo, no ano passado, mesmo com pandemia. Temos investimentos que aumentaram já em 2019, em comparação com 2018, o ingresso de investimentos estrangeiro direto. Diminuíram em 2020, mas diminuíram no mundo inteiro, porque justamente houve o efeito da pandemia, mas se mantém num nível extremamente positivo. Estaríamos, por exemplo, recebendo hoje aqui, acabou não sendo possível, uma delegação de uma companhia, de um grupo americano, que tem um plano de investimentos de 5 bilhões de dólares na área de gás, energia. Nós temos a perspectiva da implementação de um fundo de investimentos de 10 bilhões de dólares da Arábia Saudita, que nós conseguimos, quando fizemos a visita com o presidente Bolsonaro à Arábia Saudita. Esse ainda não foi materializado, porque é o dever de casa nosso, do lado brasileiro, de escolher quais os projetos, em conjunto com os sauditas, que darão corpo a esse projeto de investimentos. E estamos construindo, e acho que isso que é também determinante, tem coisas que não são imediatas, mas nós avançamos muito, estamos construindo uma rede de acordos comerciais, de nova geração, que permitirão uma transformação do próprio setor produtivo brasileiro. Como vocês sabem, nós concluímos... Mais próximo? Como sabem, nós concluímos com a União Europeia, uma negociação em 2019, assim como com o EFTA, estamos adiantados com o Canadá e Singapura, e temos planos, perspectivas de vários novos acordos com todas as grandes economias industrializadas e outras economias do mundo. Para, inclusive, acelerar esse processo negociador, que faz parte de uma estratégia de abertura econômica, isso que é importante que se destaque, isso faz parte de um compromisso, de um plano, que faz parte do governo, não só da nossa política externa, de transformar a economia brasileira em uma verdadeira economia de mercado, com abertura econômica, tirando o Estado do centro da economia brasileira. Isso não só em termos de ganho de eficiência econômica, mas em termos também de transformação da própria qualidade da governança, porque nós sabemos que, numa economia fechada, numa economia artificialmente protegida e numa economia centrada no Estado, há muito mais vulnerabilidade para a má governança, para a corrupção, para a ineficiência. Isso foi o que se verificou no Brasil durante muito tempo. Então, essa agenda comercial faz parte de uma agenda profunda de transformação do Brasil, que tem uma dimensão, inclusive, de transformação de um sistema de governança que deu os maus resultados que nós conhecemos e que criou os escândalos de corrupção que nós conhecemos e outras mazelas. Mas, enfim, então, para acelerar esse processo, nós estamos pensando na questão da flexibilização do Mercosul, das flexibilidades dentro do Mercosul, que permitam, basicamente, que tenhamos mais velocidade de negociação de acordos quando há uma disposição diferente, negociadora, por parte de cada um dos membros do bloco. Isso é o que nós estamos trabalhando, já temos conversado com a equipe do ministro Paulo Guedes, com o próprio ministro Paulo Guedes, claro, esse é um tema que nós levamos, basicamente, em conjunto com o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura também, nessa parte comercial, mas, sobretudo, dentro de uma estratégia. É importante que a gente não faça as coisas soltas. Isso é o que eu queria mencionar, existe uma lógica em todo esse processo. Bem, então, na questão das flexibilidades, nós esperamos que nos permitam negociar muito mais rápido, acordos com todas as economias que estejam dispostas a negociar conosco e sejam relevantes, por exemplo, o Japão, por exemplo, o Índia, por exemplo, outros países do Sudeste Asiático, além de Singapura, já estamos com planos com Vietnã e Indonésia, por exemplo, que fechemos mais rapidamente com o Canadá, que fechemos, que possamos avançar com a Coreia, que é uma negociação bastante complexa, que também está em andamento, enfim. E continuamos com planos de negociações mais profundas com os Estados Unidos, com outros parceiros. Isso, portanto, faz parte de uma decisão, assim como a prioridade para o ingresso na OCDE, de uma decisão de mudança de modelo econômico, portanto, de abandono de um modelo de economia fechada e estatista. É preciso falar também da questão da indústria, especificamente, porque nós temos hoje uma disparidade muito grande em termos de competitividade no Brasil entre o agronegócio e a indústria. O agronegócio manteve e cresceu a sua presença, o balanço comercial, por causa da sua competitividade, da sua extraordinária qualidade, e continuamos trabalhando intensamente para a conquista de mercado, seja através de, digamos, negociações diretas, específicas na área agrícola, sobretudo na área de requisitos sanitários, que muitas vezes são as barreiras que impedem o comércio, assim como para incluir mercados agrícolas nessas grandes negociações. Agora, em grande medida, a indústria brasileira ficou para trás nos últimos 20, 30 anos, e a indústria foi, em grande parte, esquecida. Nós tivemos sucessivos governos, a partir dos anos 90, a partir de meados dos anos 90, que, estranhamente, são hoje considerados pragmáticos, mas que perderam imensas oportunidades de colocar o Brasil nos grandes acordos comerciais, de colocar o setor produtivo brasileiro, e, sobretudo, o setor industrial, nas grandes cadeias de produção, que se estavam formando nos anos 90, continuaram a se formar nos anos 2000. Então, por uma opção de, por vezes, natureza ideológica, por vezes, acho que por insuficiente competência de entender o que estava acontecendo no mundo, houve essa sucessiva perda de bondes. Perdemos vários bondes negociadores, e, mais do que negociadores, perdemos a oportunidade de encaixar o Brasil nessas cadeias produtivas. Houve a famosa onda das commodities, nos anos 2000, e se acreditou que isso seria suficiente para o desenvolvimento do Brasil, isso não foi suficiente, o investimento correu para outros lugares, e agora nós precisamos correr atrás, e estamos correndo atrás para trazer esse investimento, para trazer essas cadeias produtivas, para criar essa rede, para isso precisamos criar essa rede com as grandes economias do mundo. Eu queria dar alguns exemplos concretos de como nós perdemos espaço nessas cadeias produtivas, e como perdemos espaço no setor industrial, sobretudo, que é um setor determinante para o desenvolvimento de um país, de uma economia do tamanho do Brasil. As nossas exportações para os Estados Unidos, no ano 2000, eram 25% da pauta exportadora brasileira, agora são 9%. As exportações para o Mercosul, os outros países do Mercosul, chegaram perto de 20% naquela época, e hoje são 5% das nossas exportações. Por que isso é relevante? Porque são os dois principais mercados industriais, os dois principais mercados que absorvem exportações industriais brasileiras. Então, houve uma mudança imensa de perfil das nossas exportações, com uma concentração muito grande no agronegócio, que não tem absolutamente problema nenhum em termos daquilo que, em números absolutos, representa o agronegócio na nossa pauta, que se valeu muito da relação com a China, que, no ano 2000, absorvia 2% das nossas exportações, e hoje absorve mais ou menos 30%, no ano passado chegou a 30% das nossas exportações. O que é ótimo, o que não se questiona em absoluto, mas olhar para um lado não significa que não se possa olhar para o outro. E a lógica de perseguir esse objetivo da capacitação industrial, da capacitação produtiva nos setores de alta tecnologia, é uma lógica que se complementa, mas que não é a mesma lógica da conquista de mercados no agronegócio. O nosso perfil comercial, portanto, está muito diferente do perfil industrial. Isso a gente nota no quadro de investimentos. Então, todos sabemos que o principal parceiro econômico do Brasil hoje é a China, em grande parte, basicamente por causa das exportações do agro e também do setor de extração mineral. Vários países asiáticos subiram muito também por causa das exportações nesses setores. Mas, se nós olhamos o ingresso de investimento no Brasil, nós vemos com os números de 2 mil, e que o primeiro investidor são os Estados Unidos, depois vêm países baixos, França, Espanha, Japão, Ilhas Caimã, que é um entreposto de investimentos, a gente não sabe exatamente qual é a origem última, mas, enfim, Luxemburgo, Itália, Reino Unido, Alemanha, Singapura, Chile, Noruega, Suíça, Canadá, esses são os 15 primeiros. Então, nós observamos que são, basicamente, as economias industriais da América do Norte e da Europa e, além do Japão. Várias delas estão presentes nos dois acordos que nós já concluímos, as negociações com a União Europeia e com a EFTA, porque aqui tem... os dois grandes países do EFTA fazem parte dessa lista dos 15 maiores investidores, que são Noruega e Suíça. Sim, é outro país asiático que também está nessa lista de 15, com o qual também estamos negociando um acordo de comércio, que é a Singapura. Enfim, então, isso aponta para o seguinte, a lógica das negociações dos grandes acordos comerciais, ela não pode ser vista apenas como uma lógica de abertura de mercados. Ela é também, mas talvez mais importante seja a lógica dos investimentos. Hoje, os investidores, as multinacionais, as transnacionais, raramente têm o processo produtivo de determinados produtos, sobretudo produtos de alta tecnologia, concentrados inteiramente em um único país. O que existe são a distribuição das cadeias, das cadeias de valor. E, para localizar uma parte do processo produtivo em determinado país, vão olhar todo tipo de facilidades que podem decorrer de acordos comerciais. Então, se um país tem uma rede que lhe permita importar insumos, serviços também, porque estamos falando de indústria, mas temos que falar também de serviços, que é outra parte fundamental. Aliás, queria fazer um parênteses, porque se diz muito que, um país, uma economia avançada, não precisa de indústria, que uma economia avançada, ela transita automaticamente para o setor de serviços e se torna uma economia de serviços eficiente, e isso permite que se desenvolva. Isso, por experiência, por estudo, sei que não é a realidade, porque o setor de serviços, ele vem junto com o desenvolvimento industrial, os serviços de alta qualidade, os serviços de alto valor agregado, eles precisam de uma base industrial. Numa economia que perde a base industrial, falando de uma economia do tamanho do Brasil, não podemos comparar, por exemplo, com Singapura, com economias menores, que têm outra estrutura e que vivem desses serviços de alta qualidade. Mas, no caso de uma economia como o Brasil, isso não é possível, essa ideia de transitar diretamente para uma economia de serviços, ela acaba gerando uma concentração do setor de serviços de baixo valor agregado, de baixa remuneração, quando falta uma base produtiva industrial ou agrícola também. Quer dizer, a competitividade agrícola também traz investimentos em serviços de alta qualidade, traz um setor de serviços de alta qualidade, mas ela não é suficiente, é preciso também de uma competitividade industrial. Enfim, esse é o nosso diagnóstico, e eu acho que é o que cada vez mais é o consenso no mundo industrializado. Os Estados Unidos, por exemplo, viveram os anos 90, anos 2000, nessa ilusão de que poderiam prescindir da indústria manufatureira, e hoje, nos últimos anos, já a partir do governo Obama, depois com o governo Trump, e agora, certamente, com o governo Biden, há um esforço de reindustrialização dos Estados Unidos, porque essa estratégia criou desigualdade, criou uma sociedade com problemas sociais, inclusive. Enfim, então, essa é parte do nosso diagnóstico. Enfim, então, voltando. Os acordos comerciais, eles não são simplesmente um acordo de compra e venta. Eles são acordos que colocam o seu setor produtivo numa linha, numa articulação, numa rede, com os setores produtivos de outros países, dos seus parceiros. E ele acaba sendo mais importante, muitas vezes, para os investimentos, para a atração de investimentos produtivos, do que, propriamente, para apenas a abertura de mercados. Então, esse é o papel transformador da rede de acordos que nós estamos criando. É, realmente, transformar o Brasil numa economia competitiva, de primeira linha, não só no agronegócio, mas também na indústria, também nos serviços, na alta tecnologia. É um esforço, porque países que saíram na nossa frente em 93, 94, 95, perdemos 20, 30 anos por opções equivocadas de outros momentos. Mas, eu tenho certeza que, com a capacidade, com a dimensão, também, da economia brasileira, nós temos como recuperar esse tempo perdido. Uma dimensão importante de mencionar nessa estratégia são os Estados Unidos, porque, já desde o começo de 2019, começamos a falar do interesse de um acordo comercial amplo com os Estados Unidos. Isso ainda não se materializou, mas, já no ano passado, nós conseguimos atingir três importantes acordos regulatórios no final do ano, em outubro, se não me engano, que já começam a mudar o panorama da interconexão dos nossos setores privados com os Estados Unidos. Os acordos regulatórios, na verdade, são os mais demandados pelo setor privado como um instrumento de aumento do intercâmbio com os Estados Unidos, não só comercial, mas de investimentos, como a gente dizia. Então, essa relação com os Estados Unidos, e aqui a gente entra num ponto que também é muito falado, a ideia do alinhamento automático com os Estados Unidos, que é outra ideia completamente falsa. O que nós procuramos fazer, continuamos procurando, é o seguinte. Nós precisamos, para ter uma relação profunda com os Estados Unidos, que é necessária, tão necessária quanto uma relação profunda com os outros grandes parceiros. Vocês viram o perfil, por exemplo, de investimentos no Brasil, e a importância vital na relação com os Estados Unidos para os setores industriais, de alta tecnologia, para ter a relação profunda, que é necessária para competir com outros destinos, digamos, de investimentos, a partir dos Estados Unidos, como o Sudeste Asiático, como a própria China, como o próprio... como o México e outros países latino-americanos que têm acordos comerciais com os Estados Unidos. Nós identificamos que era fundamental criar uma estrutura de confiança, uma estrutura de parceria com os Estados Unidos. E, a partir desse nível macro, começar a criar os instrumentos específicos. Em outros momentos, em que houve uma pequena abertura de janela em relação aos Estados Unidos, escapando de tendências anti-americanas, que predominavam muito aqui na nossa diplomacia, houve uma tentativa de partir do micro. Então, ah, queríamos negociar um... por exemplo, um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. Mas não havia o clima de confiança necessário para grandes acordos com esse parceiro. Outros instrumentos, em determinados momentos surgiram a ideia de se negociar, essa ideia nunca prosperou, porque é uma relação que tem essa especificidade. Ela precisa de criar um clima, uma estrutura de confiança para que se tenham os resultados específicos. E acho que isso nós conseguimos, a partir já de começo de 2019, criar essa estrutura, e, a partir disso, o acordo de salvaguardas tecnológicas, o acordo de pesquisa e desenvolvimento na área de defesa, por exemplo, os resultados que vocês conhecem, o apoio à entrada na OCDE, e vários outros instrumentos. E a perspectiva de um grande acordo. Isso não foi interrompido com a mudança de governo nos Estados Unidos. É claro que uma relação profunda, como nós estávamos construindo, num país democrático, isso não se transpõe, às vezes, automaticamente, quando muda o governo, porque depende de um encaixe. Mas esse encaixe continua sendo totalmente possível, nós já estamos trabalhando nisso com a nova administração. Então, essa perspectiva e todos os sinais, as conversas que nós já tivemos, são no sentido de manter esse engajamento na dimensão comercial. Ainda não foi confirmada a nova USTR, a representante comercial americana, digamos, ministra do comércio, que já foi indicada, mas já faremos certamente os contatos, os contatos com o secretário de Estado, por exemplo, que eu tive, nós falamos desse tema, e o secretário Blinken que encorajou o Brasil, não, continuem, vamos continuar falando, assim que tiver o USTR já aprovado pelo Congresso, vamos voltar a trabalhar, o Departamento de Estado, no caso, não tem a mesma centralidade, digamos, negociadora que tem o Itamaraty aqui, é mais por conta do USTR, mas apoia imensamente e entende a importância estratégica. Então, o desenho estratégico permanece, já todos os sinais são também nos contatos com John Kerry, e depois vamos falar da parte ambiental, mas todos os sinais são de que essa visão estratégica permanece e continuará rendendo esses resultados. Eu queria dar dois exemplos, falar de dois exemplos que muitas vezes são utilizados, ou aparecem por uma falta de informação, como sendo exemplos de casos em que nós cedemos a interesses americanos simplesmente por uma questão de amizade ou ideológica, às vezes se fala, ou o que quer que seja. Os exemplos do aço e do etanol. No ano passado, mais ou menos na metade do ano, nós tivemos conversas, fomos procurados por conversas pelos parceiros americanos sobre o setor do aço. Em 2018, os Estados Unidos impuseram tarifas altas ao setor do aço, para proteger o seu setor, que faz parte dessa questão da reindustrialização americana, que eu estava falando. E o Brasil, então, o governo anterior, e foi um bom resultado, certamente, conseguiu uma cota dentro dessa tarifa para poder continuar exportando, porque as tarifas eram proibitivas. Com a pandemia, o setor em crise, os parceiros americanos nos procuraram, olha, a gente vai precisar diminuir essa cota para o Brasil, ou então vamos ter que tirar a cota. Então, nós, durante algumas semanas, negociamos, falamos com o nosso setor privado, claro que o ideal é uma não diminuição, mas nós tínhamos essa opção. Então, acabamos conseguindo manter 90% dessa cota de aço, espero que em algum momento a gente recomponha ou até aumente. E a opção era perder esses 90%, ver as nossas exportações de aço sujeitas à tarifa cheia, como se diz, para toda a produção, o que paralisaria a nossa exportação de aço para os Estados Unidos. Então, isso é um resultado que se deveu à qualidade do nosso diálogo. Eu tenho certeza que, se não tivéssemos a qualidade do diálogo que teríamos sofrido um impacto muito maior. Inclusive, a qualidade desse esforço negociador foi reconhecida pelo nosso setor privado, por representantes do setor privado, que já me disseram pessoalmente isso. Então, não houve nenhuma... Não é como se os Estados Unidos... Ah, quero te tirar aqui um... Ah, então está bom. Não. Foi parte de uma negociação. Claro, às vezes a gente negocia para ganhar e às vezes a gente negocia para não perder. Isso faz para todo mundo que conhece negociação. É assim. Então, ou para minorar o máximo possível as suas perdas. E você tem que olhar também o balanço geral de uma relação, o balanço geral de uma parceria. E esse eu tenho certeza que é positivo. O outro é no setor do etanol, onde nós tínhamos concedido, em 2019, uma extensão de uma cota, e um pequeno aumento de uma cota para o etanol americano, no mercado brasileiro. Venceria em setembro do ano passado, em 2020. E aí começamos a conversar com os Estados Unidos sobre o que fazer com isso. O ideal para o que dizia o nosso setor nessa ocasião era não estender essa cota, porque vinha num momento difícil para o nosso setor do açúcar e do álcool. Por outro lado, era algo importante para os Estados Unidos. E a perspectiva era de que, se nós não conseguíssemos um entendimento, nós perdêssemos o mercado para o etanol brasileiro, nos Estados Unidos, que é um mercado mais ou menos equivalente ao mercado para o etanol americano no Brasil, perdêssemos, talvez, parte da nossa cota de açúcar para exportação aos Estados Unidos, e até mesmo as preferências que nós temos no sistema geral de preferências, que são preferências unilaterais, concedidas pelos Estados Unidos, que beneficiam mais ou menos 2 bilhões de dólares de exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, esse adequado, isso é o que a gente podia perder. Então, nós conseguimos um acordo em que nós estendemos por três meses essa cota, com a perspectiva de negociar um entendimento melhor definitivo, que acabou não sendo possível, mas, dentro desse entendimento de três meses, uma extensão de cota foi acompanhada por uma concessão adicional de cota americana de açúcar de 80 mil toneladas em favor dos exportadores brasileiros. O que aconteceu? Aconteceu que, ao final de três meses, por uma questão de estrutura de preços, de câmbio, etc., os exportadores americanos praticamente não aproveitaram aproveitaram essa extensão de cota, que era, se não me engano, de 187 milhões de litros de etanol. Aproveitaram uma proporção ínfima num valor de mais ou menos 800 mil dólares de exportações para o Brasil. Enquanto que essa cota, que nós conseguimos, nesse mesmo contexto, de 80 mil toneladas adicionais de açúcar no mercado americano, foi inteiramente aproveitada pelos exportadores brasileiros de açúcar num valor da faixa de 40 milhões de dólares. Então, esse foi o resultado do entendimento, que é considerado um entendimento negativo para os interesses brasileiros. Quer dizer, nós evitamos a perda do SGP, 2 bilhões de dólares que poderiam ser afetados, nós evitamos a perda do mercado das exportações brasileiras de etanol para os Estados Unidos, nós aumentamos a nossa cota de açúcar no mercado americano, e aumentamos a nossa importação de etanol num valor de apenas 800 mil dólares, num contexto em que nós, digamos, ganhamos 40 milhões. Então, isso é resultado de uma negociação, da qual participei pessoalmente, enfim, foi conduzida, basicamente, pelo Itamaraty, tanto no caso do aço, quanto no caso do etanol. Eu acho que são dois bons exemplos, porque um na área industrial, outro na área agrícola, ou do agronegócio, e tenho certeza também, no caso do etanol, assim como do aço, não teria sido possível se não houvesse a qualidade do diálogo que nós tínhamos construído com as autoridades comerciais americanas. Então, esse é um exemplo de resultados concretos nessa relação que é objeto de tantas desinformações que é a relação com os Estados Unidos. Eu já falei muito, mais do que eu pretendia, queria abrir a palavra, só queria falar rapidamente da outra questão que se fala muito, que é de que a nossa política, a nossa gestão prejudica a imagem do Brasil no exterior hoje. Bem, hoje o que nós vemos é, infelizmente, uma espécie de um esforço de algumas correntes políticas do Brasil de criar, deliberadamente, uma má imagem, uma imagem totalmente distorcida no Brasil, no exterior. Vou dar três exemplos. Um seminário, na semana passada, organizado em Harvard, aquele Brasil Day, organizado por pessoas que dizem analistas de política externa ou de relações internacionais, ou do que quer que seja, que procurou promover a imagem de que existe um risco à democracia no Brasil, de que existe um retrocesso democrático no Brasil. O que, os senhores me dirão se é verdade ou não, eu tenho a impressão que absolutamente não é verdade. nós temos uma democracia vibrante, total independência de poderes, total transparência, total liberdade de informação, liberdade de expressão. Houve esse famoso, agora não lembro como se chamou, um relatório que foi preparado por diferentes entidades aqui do Brasil e enviado para a nova administração americana, procurando pintar uma imagem de um Brasil, de um governo, no nosso caso, que deliberadamente destrói o meio ambiente, que atenta contra os direitos humanos, que atenta contra também a democracia, contra liberdades fundamentais, uma obra de, basicamente, uma obra de ficção, muito ruim, em termos de estilo, mas uma obra de ficção que procurou ser vendida, apresentada como a realidade do Brasil. Felizmente, as pessoas da administração Biden são tão abertas à boa informação e tão inteligentes quanto as pessoas da administração anteriores sabem o valor desse tipo de coisa. Mas a gente vê que é um desforço deliberado. O último é uma carta que foi assinada por alguns ministros, ex-ministros do meio ambiente, dirigida ao presidente Macron e à chanceler Angela Merkel, pintando um quadro desesperador do Brasil em relação à pandemia e pedindo auxílio, como se não existisse um governo federal que está atuando no Brasil nessa área. Então, eu acho que quem produz a imagem, que, infelizmente, é ruim e é totalmente desconectada da realidade no exterior, e que afeta, aí sim, os nossos interesses, que prejudica a consecução do nosso acordo com a União Europeia, por exemplo, são setores que não querem todo esse processo de abertura no qual nós estamos engajados, que não querem uma boa relação nem com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, nem com o mundo desenvolvido, não por implicância, mas porque sabem que essa relação é transformadora, que esse conjunto de relações que nós estamos criando transforma o velho sistema de corrupção, de atraso, ao qual essas pessoas estão ligadas, do qual têm saudades, do qual eles gostariam de restabelecer. Então, a meu ver, essa é a origem da questão da imagem. Bom, teria outras coisas, mas queria abrir aqui para as perguntas. Obrigado. Bom dia. Ministro, meu nome é Sara Teófilo, sou repórter do Correio Brasiliense. O senhor falou agora bastante sobre a imagem do Brasil, e o que eu queria perguntar para o senhor é justamente nesse sentido. O senhor falou sobre a ideia que tem circulado a respeito da política externa, de que a atual gestão é prejudicial a interesses nacionais. Eu queria perguntar para o senhor, porque no ano passado a gente teve algumas crises, de algumas discussões entre o deputado Eduardo Bolsonaro e a embaixada chinesa. E o Itamaraty interviu, em novembro, o Itamaraty até enviou uma carta dizendo que a resposta da embaixada foi ofensiva. Eu queria saber se essa postura gera algum tipo de dificuldade de interlocução entre o Itamaraty e a China. E se o senhor acha que o Itamaraty tem que intervir nesse tipo de questão mesmo. Obrigada. Ótimo. Muito obrigado. Bem, aqui nós estamos diante, acho que novamente também, do tema da liberdade de expressão e de como funciona uma sociedade democrática. Enfim, em qualquer sociedade democrática, você tem pessoas no parlamento ou fora dele que falam, muitas vezes, coisas sobre outros países. E compete, isso no caso acontece com o Brasil. Nossos embaixadores, em muitos países, muitas vezes escutam coisas impróprias, muitas vezes falsas, ditas sobre o Brasil. A reação, uma embaixada, dentro da prática diplomática, qual é a reação? Enfim, escrever uma carta para o jornal, procurar o interlocutor, procurar esclarecer, procurar a chancelaria local, às vezes, para falar. O que aconteceu, no caso, foi uma opção diferente, de entrar em um embate em redes sociais, contestando, inclusive, a liberdade de expressão que rege no Brasil. Estão, assim, meio de, em alguns casos, de ameaça em relação à sociedade brasileira, dizendo assim, os atores brasileiros que falam, nesse caso, mal da China, vão se arrepender, esse tipo de coisa. Isso é completamente fora da prática diplomática. Nós procuramos chamar atenção para isso. Eu acho que isso foi entendido pela Embaixada da China, porque, depois desse episódio de novembro, não voltou a haver esse tipo de atitude. E eu acho que é importante que cada embaixada atue de acordo com a... tanto com a prática diplomática, quanto respeitando a legislação local, os princípios constitucionais locais. Então, é isso que existe. Isso não gerou absolutamente nenhum problema com a China, e isso gerou, digamos, essa nossa chamada de atenção, se você quiser, em duas ocasiões, em relação à Embaixada da China, que acho que tiveram um bom resultado no sentido de uma atuação agora mais correta por parte da Embaixada da China a partir de então. nossa relação é muito boa, muito produtiva, o comércio aumentou no ano passado, os investimentos continuam, falou-se que isso prejudicava, de alguma maneira, a questão dos insumos de vacina, os insumos estão chegando, nunca houve absolutamente nenhum problema, nenhum tipo de alegação, converso sempre que é preciso com o chanceler da China, o ministro de Negócios Estrangeiros da China, troco correspondência, falo isso, as coisas ajudam a manter uma excelente relação como aquela que nós temos. Então, essa é a realidade. Obrigado. Bom dia. CD Silva, o antagonista. Ministro, em março de 2020, o senhor compareceu ao Senado para defender o suposto plano de paz apresentado pelo então presidente Donald Trump, de cuja redação os palestinos não participaram. Isso representou uma reavaliação do Brasil, por parte do reconhecimento das fronteiras pré-67 e se representou naquela época, agora com o governo Joe Biden, o Brasil pretende voltar ao reconhecimento das fronteiras pré-67. Enquanto a gente está nessa pergunta, uma pergunta muito simples, ministro. Quem ganhou a eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro de 2020? E se o senhor não puder responder essa pergunta, como criar o clima de confiança com os Estados Unidos? Bom, muito obrigado. Sobre o plano de paz para a questão Israel-Palestina, nós, desde o começo da nossa gestão, achamos que o Brasil pode contribuir para aquela região, para o Oriente Médio como um todo, através de uma melhoria da nossa relação com Israel, que alcançou um patamar muitíssimo mais elevado do que anteriormente, e também uma melhoria da nossa relação com o mundo árabe, o que também aconteceu, também temos hoje uma relação superior à que tínhamos anteriormente com o mundo árabe. Portanto, nós partimos de uma... Como é que eu vou dizer? De uma quebra de paradigma, se você quiser, é um paradigma totalmente falso, que era de que, olha, ou você tem uma boa relação com Israel, ou você tem uma boa relação com os países árabes, ou você tem uma relação mais ou menos nula com ambos, para não dizer que está favorecendo um ao outro, era um diagnóstico completamente equivocado, e um diagnóstico que não entendia a evolução do Oriente Médio. Nós partimos da percepção do que mudou no Oriente Médio nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Uma das grandes mudanças é uma aceitação por parte de muitos países árabes em relação a Israel, algo que é fundamental para a solução dos conflitos, de todos os conflitos naquela região, e algo que se materializou agora recentemente na administração do final do governo Trump, com aqueles acordos de Abraão, chamados. Enfim, então, dentro desse contexto, é que surgiu um plano de paz e prosperidade proposto pelos Estados Unidos, e que nós, dentro dessa ideia de que era preciso ideias novas para o Oriente Médio, que não adianta repetir as posições antigas e achar que isso vai resolver alguma coisa, apoiamos dentro dessa nossa nova relação produtiva com Israel, com os seus vizinhos, e também com a nossa solidariedade com o povo palestino, que nunca foi questionada de forma nenhuma, e achamos que são as partes envolvidas que precisam chegar a um acordo. E o que esse acordo disser, quando for possível, será, se fosse possível chegar a esse acordo nessa base, ou numa base semelhante, seria algo extraordinário para o mundo, em termos de paz naquela região. Então, enfim, a ideia de que é preciso haver propostas, é preciso haver movimento negociador, geralmente uma proposta é formulada por uma parte, nós achamos, do ponto de vista que nos cabe, que era uma boa proposta, por causa dessa nossa visão de contribuir para a paz no Oriente Médio, e não nós queremos ver paz na região, contribuir para isso, e não apenas repetir posições antigas que nunca levaram à paz. Então, essa é a nossa perspectiva. Em relação à eleição americana, no dia, acho que, quando houve a votação, já no dia 14 de dezembro, se não me engano, o colégio eleitoral americano votou, cada um, os representantes dos estados votaram, e o resultado foi conhecido. Fizemos mensagens, o presidente fez uma mensagem congratulando o presidente Joe Biden pela vitória na eleição. Isso é que aconteceu, portanto, houve esse reconhecimento já desde 14 de dezembro, que foi a manifestação oficial do colégio eleitoral americano. E, enfim, o nosso diálogo com, como eu te falei, com a administração Biden, já começou extremamente bem. Essa atmosfera de confiança, eu tenho certeza que continua. Ela parte de uma percepção que eu acho que é correta, que a gente vê que é correta, por parte da administração americana nova. em relação ao Brasil. Fico feliz, porque eu vejo que o novo governo americano está olhando a realidade e não a narrativa distorcida, daqueles que têm interesses muito concretos em que não haja uma boa relação Brasil-Estados Unidos, que são aqueles partidários do atraso e de sistemas antigos. E vamos construir, tenho certeza, uma relação muito produtiva, já que estamos começando a construir em um terreno que se achava que seria um terreno de discórdia, que é o terreno do clima e do meio ambiente. Tivemos uma excelente reunião virtual, o ministro Salles e eu, com o secretário John Kerry, que já inaugurou, a partir da qual já se inaugurou, um processo técnico para falar de clima e tentar chegar com posições construtivas à COP26 no final do ano, o que certamente será possível, em uma atmosfera de total entendimento, de confiança, de entendimento recíproco. Então, acho que isso mostra claramente que essa confiança que foi plantada, digamos, entre nós, entre os presidentes Bolsonaro e Trump, ela continua vingando, ela continua crescendo e isso é que vai nos permitir continuar avançando nessa esfera econômica, também na esfera importantíssima da segurança, do combate ao crime organizado, que é outra imensa prioridade nossa, que está ligada à defesa da democracia na América Latina. Bem, obrigado. Marta Moreira, correspondente de Portugal, aqui em Brasília, da Agência Lusa. Há poucas semanas foi apreendido 500 quilos de cocaína num jato privado que ia para Portugal e isso mostra que o Brasil é ponto de passagem de droga de outros países e que Portugal é porta de entrada da droga para a Europa. Eu queria saber se o Brasil está preocupado e se vai reforçar a cooperação judiciária com Portugal, nesse sentido. E se me permitir, outra pergunta é como é que o Brasil tenciona recuperar a confiança dos turistas face à pandemia? Muito obrigado pela pergunta. Tudo o que tem a ver com o combate ao crime organizado, com o combate ao narcotráfico, é uma prioridade absoluta para nós, não apenas das autoridades de segurança, mas nós aqui no Itamaraty, a diplomacia, a política externa. Porque nós temos que ser capazes de enfrentar e de ajudar no enfrentamento dos desafios reais. Acho que isso é outro problema que nós estamos superando. Em momentos anteriores, de política externa, havia um pouco um afastamento em relação a essas questões, sobretudo aqui na América do Sul, um certo formalismo no tratamento dessas questões, e dizer que a questão de drogas é com a Polícia Federal, é com outros organismos. Não. Claro que são os organismos que estão na linha de frente, mas é fundamental que o Itamaraty participe da formação de uma estratégia, de uma capacidade de combate ao crime organizado. Isso, eu, pessoalmente, tenho falado em todos os âmbitos, tanto latino-americanos, quanto de diálogo entre latino-americanos e europeus. Então, no ano passado, por exemplo, houve uma... Assim como na CPLP também, onde nós estamos juntos com Portugal, obviamente. Então, por exemplo, na última reunião de ministros do exterior, América Latina e União Europeia, coloquei muita ênfase nesse tema, da necessidade de cooperação e de identificação dos problemas do combate ao crime organizado, porque afeta, obviamente, as nossas duas regiões. Falei disso na última reunião de ministros da CPLP, a CPLP tem que se dedicar mais a isso. Falei disso na... Enfim, tenho falado disso no ProSul, nosso mecanismo aqui na América do Sul. Isso requer conscientização, requer que todos os países estejam nesse mesmo diapasão, e requer que nós entendamos realmente qual é o desafio. O desafio é não simplesmente um grupo narcotraficante aqui e outro ali. É uma rede que é composta por grupos narcotráfico, mas que vai além disso, outros tipos de crime organizado, determinadas correntes políticas que apoiam o terrorismo, estão ligadas a isso. Infelizmente, tem havido um crescimento do terrorismo na América do Sul, e, juntamente com mecanismos de corrupção que permanecem, enfim, tudo isso forma uma rede. Essa rede é que precisa ser debelada. Nós estamos, claro, fazendo mais apreensões de drogas, mas isso não é suficiente. É preciso debelar essa rede, para isso é preciso agir com confiança e entender os problemas que existem. parte do problema gigantesca, parte do problema é a Venezuela, que virou um terreno livre para a atuação de grupos criminosos, que atuam a partir da Venezuela, que fazem mineração, por exemplo, ilegal e destrutiva do meio ambiente na Venezuela para financiar suas atividades, narcotráfico, tráfico de pessoas. Temos aqui, na nossa região, uma base de atuação do crime organizado. Não quer dizer que não existe em outros países. Mas, então, é importante lembrar que o problema da Venezuela não é apenas um problema político, apenas um problema de opressão política por parte de um governo ou de um regime. É um problema de segurança que afeta não só o Brasil, que afeta a Europa, que afeta outras regiões, porque o crime e o terrorismo hoje também não ficam só na nossa região. Eu até tinha notado uma coisa interessante que tem a ver com isso. Essa manhã tivemos a boa notícia de que aquelas 300 meninas que haviam sido sequestradas pelo Boko Haram, na Nigéria, na semana passada, foram libertadas pelas forças de segurança da Nigéria, agora, entre ontem e hoje. Isso, além do fato em si, muito bom, obviamente. Por que eu falo isso? Porque já se pode identificar que esses grupos terroristas que atuam na África também se beneficiam do tráfico de drogas que vem da América do Sul em direção à Europa. Parte desse tráfico se dá através do Golfo da Guiné e vai subindo pelo oeste da África e pelo norte da África. E, no caminho, a estratégia desses grupos inclui facilitar a passagem dessa droga e oferir ganhos com isso e se financiar isso. Então, ao combater a droga aqui na América do Sul, em conjunto com a União Europeia, nós estamos ajudando a libertar as meninas na Nigéria, estamos ajudando a preservar os direitos humanos ali na região do Sahel, na África, e em outros países, no Mali, por exemplo, onde nós temos uma presença, digamos, através de fornecimento de material de defesa, que é empregado na luta contra o terrorismo, de modo que isso tudo faz parte de um mesmo sistema. E é fundamental que os nossos parceiros na Europa entendam isso, porque nós convergimos inteiramente nos valores, acho que isso está claro, de segurança, de preservação da democracia. Mas é fundamental que os parceiros na Europa entendam quem é quem nessa dimensão. E não achem que o problema, como essas falsas narrativas tendem a criar, é o Brasil. que percebam que o Brasil é, talvez hoje, o grande pilar da defesa da segurança, da democracia na América do Sul, pelo nosso tamanho, pela nossa capacidade. Então, isso nos Estados Unidos também, essa questão da narrativa em relação à democracia. Mas com a Europa isso é muito claro. Então, obrigado pela pergunta. Bom dia, embaixador, bom dia, ministro. Primeiro, agradecer esse briefing e dizer que ele é muito importante, essa conversa, a gente inaugurando essa conversa, e que ela possa acontecer outras vezes. A gente espera isso. Eu gostaria de saber se o Brasil já recebeu o convite formal para participar da Cúpula da Terra, o evento americano, e se sim, se o presidente Jair Bolsonaro for mesmo ter uma fala no evento. Na sua opinião, ministro, qual deve ser a mensagem que ele deve passar? Até porque a gente sabe que esse evento ele tem uma preocupação com o meio ambiente, Cúpula da Terra, o nome já diz. Então, qual seria a mensagem que o presidente deve passar? Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Nós já fomos convidados, eu acho que ainda não existe o convite formal, o cartãozinho ali com o nome, acho que ainda não existe, mas já fomos, nos foi transmitido o convite para o presidente, para a Cúpula da Terra, o próprio secretário John Kerry disse que tem muita expectativa de que o presidente, que o Brasil possa estar representado com o presidente Bolsonaro, e não só representado, mas dar sua contribuição, e nós estamos nos preparando para isso. O presidente certamente pretende fazer parte desse esforço. E a nossa mensagem, basicamente, é aquilo que nós já estamos em tratativas com os Estados Unidos e com outros parceiros, já tenho conversado, por exemplo, também com o ministro do exterior do Reino Unido, que vai ser, o Reino Unido terá a presidência da COP no final do ano, aliás, a co-presidência, porque é com a Itália, que preside o G20, e também já conversei sobre isso com o ministro do exterior da Itália, enfim, então, nós estamos nos articulando com todos os grandes parceiros. No sentido de, bom, reiterar a contribuição que o Brasil já apresentou, a contribuição nacionalmente determinada, que nós apresentamos em dezembro, que foi, basicamente, preparada pelo Ministério do Meio Ambiente e por nós, aqui no Itamaraty, e que foi reconhecida, inclusive, pelas autoridades negociadoras da Convenção do Clima como muito ambiciosa, que é aquela que prevê neutralidade de carbono em 2060, ou antes, se houver mais financiamento. Então, nós estamos colocando a nossa contribuição e queremos também enfatizar muito isso que o ministro Ricardo tem falado muito disso, o Ricardo Salles, que é o tema do financiamento, quer dizer, isso tudo está dentro do acaboço do Acordo de Paris, quer dizer, não é o único elemento do meio ambiente, mas é um dos principais, que prevê não só os compromissos nacionais de redução de emissões, mas um mecanismo de financiamento para, sobretudo, os países em desenvolvimento terem condições de implementar esses compromissos, e isso é aquilo que até hoje está faltando. Nunca tinham sido implementados os compromissos anteriores do Acordo de Quioto, em termos de transferência, de financiamento de atividades contra as emissões, ou, se foram implementados, foram em parcela ínfima, e agora nós nos vemos diante desse desafio, quer dizer, um acordo extremamente ambicioso, mas continua não havendo um cumprimento dos compromissos e da contraparte financeira. Então, isso certamente será uma das nossas grandes prioridades. Outra questão é mostrar, procurar mostrar nesse ambiente que o Brasil tem, claro, problemas, que nós estamos procurando enfrentar com toda a energia, que é o problema do desmatamento ilegal, mas, ao mesmo tempo, nós temos soluções, o Brasil, entre os países do G20, é aquele que tem a matriz energética mais limpa. Então, outro dia, eu estava vendo em algum lugar os números, eu não quero repetir exatamente, mas é mais ou menos assim. você pega qualquer produto, um copo, por exemplo, ele custa 10 dólares, digamos. Se ele é produzido em um país europeu, talvez 5 dólares sejam emissão de energia, portanto, emissão de energia, talvez de carvão, talvez de outras fontes não renováveis. No Brasil, como nós temos uma matriz energética muito mais renovável, apenas 2 dólares, digamos, serão, ou 2 ou 3 dólares serão de fontes não renováveis, o resto é de fonte renovável. Enfim, basicamente, então, isso tem que estar presente nessa concepção do sistema. Quer dizer, o que representa essa matriz energética brasileira, que custa trabalho, que custa toda uma estratégia energética que produz muito menos emissões e produz energia a partir de fontes renováveis. Isso é o tipo de coisa que precisa ser visto ao redor do mundo. Enfim, o Brasil é um país também de soluções para quem se preocupa com o meio ambiente, uma agricultura que é extremamente sustentável, como nós aqui sabemos, e como muita gente ao redor do mundo não sabe, uma agricultura que aumenta a sua produção por causa de ganhos de produtividade, por causa de tecnologia, e não por um aumento da extensão de terra plantada. Isso também precisa ser falado. Então, eu acho que tem coisas específicas dentro da negociação do Acordo de Paris, e tem essa questão de imagem, é uma oportunidade de a gente mostrar essa imagem do Brasil, também como um país que preserva a biodiversidade, etc., mas que é a realidade. Obrigado. Obrigado, embaixador Paulino, obrigado, ministro, pela oportunidade. Muito útil, como acabou de mencionar a Débora. Eu só queria, se o senhor me permitir, fazer menção a alguns episódios, em meia da pergunta aqui da minha colega esquerda, de atrito com a China. O senhor, numa aula magna, ainda em 2019, alunos do Instituto Rio Branco, se referiu ao comércio Brasil-China, como que a gente pode vender mais soja, vender mais grãos, vender mais metais, mas não vender a alma. Depois, houve um entreveiro com o embaixador chinês, por um pronunciamento dele nas redes sociais, e, posteriormente, o senhor usou o seu blog pessoal para se referir ao Sarkov-2 como comunavírus. Tem outros episódios, ainda, que não foram publicizados, como o pedido do Itamaraty para a troca do embaixador chinês, e uma recomendação para que o Brasil não usasse a tecnologia da Huawei nas redes de 5G. O senhor poderia confirmar essa informação. De qualquer forma, eu lhe perguntaria se o senhor, pessoalmente, considera que, em algum envolvimento de sua parte, na condição como chanceler, fez alguma coisa que possa dizer, puxa, aqui, por causa da minha intervenção, as relações Brasil-China estão melhores, por causa de alguma intervenção minha, do que eram em 31 de dezembro de 2018. Obrigado pela pergunta. Essas coisas que você mencionou como atrito, nada disso é atrito com a China, nem com nenhum outro país. É bom você ter mencionado, por exemplo, essa coisa, claro, queremos vender soja e minério de ferro, não queremos vender a alma. O que isso significa? Significa que nós vamos ter a nossa estratégia de desenvolvimento, nessa estratégia de inserção internacional, de comércio internacional, de acordo com as nossas prioridades, com os nossos interesses. E isso se traduz em toda essa rede de acordos que nós estamos procurando formar. Significa que a China tem a estratégia dela de inserção mundial, de crescimento, de poder, que a gente não contesta, que está lá, mas o Brasil terá, isso é o que eu falei desde 2019, isso que nós estamos fazendo, uma política externa, uma estratégia a partir dos seus interesses, e não se encaixando, como eu acho que era um pouco a tendência anteriormente, numa estratégia exclusivamente da China. Então, isso é, acho que é a maneira da gente ver isso de não vender a alma, que tem a ver também com a conexão que eu sempre, como você sabe, sempre procurei fazer, da nossa política externa com os valores fundamentais do Brasil, com a nossa identidade, com o fato de que cada país é diferente do outro, e, no nosso caso, nós temos a nossa identidade, nós temos o nosso orgulho nacional, e é assim que você constrói uma nação. E deixando claro que essa perspectiva de identidade, ela não é contrária aos seus interesses materiais concretos, ao contrário, ela contribui para os seus interesses materiais, concretos. Então, eu acho que isso também é uma questão de não ver toda a nossa relação internacional, exclusivamente do ponto de vista da relação Brasil-China, com base nesse conceito de que é o nosso maior parceiro comercial. Está bem, mas isso não significa que seja o único eixo da nossa inserção internacional. Eu mostrei aqui, por exemplo, que, do ponto de vista dos investimentos, que é tão importante quanto do ponto de vista das exportações, os Estados Unidos são o nosso principal parceiro, os países europeus são os nossos principais parceiros. Enfim, então, eu acho que existe um pouco essa distorção, e que é difícil de superar, estamos tentando superar desde o começo, que é de julgar, de ver a nossa relação, ou também nos Estados Unidos, também não é para ser visto unicamente através da relação com os Estados Unidos. Então, eu acho que havia essa distorção, e, nesse caso, eu procurei corrigir essa distorção. Depois, você mencionou o meu artigo, intitulado Comuna Vírus, infelizmente, a leitura desse artigo, eu me dou conta que ela talvez seja um pouco mais demandante, do ponto de vista de capacidade de interpretação de texto, do que eu imaginei. Porque o texto deixa bastante claro, a meu ver, que eu estou apontando, quer dizer, basicamente, o texto é uma citação e uma análise de um texto de um autor marxista, comunista, que é o Slavoj Zezek, que diz que existe o vírus, o coronavírus, que criou a pandemia, e existe um vírus ideológico, que é, segundo ele, muito bom, que é o fato de que a pandemia está criando condições para a instauração do comunismo, que é o sonho dele. Não é o meu, como você sabe. Então, isso é que eu chamei de comunavírus, que ele não chama de comunavírus, mas que não é o coronavírus. Então, se você ler o texto do Zezek e o meu, você entenderá que ali a gente está falando de um autor marxista, comunista, que, olha, beleza, chegou uma oportunidade de a gente implementar o comunismo. Ele não fala de China, praticamente, o artigo praticamente não fala de China, ele cita, inclusive, que a China não é o modelo de sociedade comunista que ele tem em vista, se não me engano, eu citei isso também. O que ele diz é que, mais ou menos, se eu me lembro bem, a pandemia está acostumando as pessoas a uma sociedade de controle, não são as palavras que ele usa, mas, basicamente, é isso. Está acostumando as pessoas a viverem em uma sociedade de controle, a viverem em uma sociedade de dependência total do Estado, e está acostumando as pessoas a não terem mais, ou seja, os países a não terem mais soberania, ele fala, olha, você quer ver o que é a sociedade do futuro, a sociedade comunista do futuro? Leia as recomendações da OMS. Isso ele diz lá. Então, essa associação que ele faz entre organismos internacionais com uma perspectiva supranacional e o que, na visão dele, é a implantação do comunismo. Então, quando eu fiz esse artigo, eu achava que as pessoas viriam, olha só, então, quando eu falo que existem planos, digamos, ou as pessoas achando que a pandemia favorece as suas ideologias, estou falando a partir de coisas que eu vi essas pessoas falando. Mas, infelizmente, acho que as pessoas leram o título do artigo, não leram o conteúdo, ou se leram, não entenderam, me penitenciam por isso, talvez eu devesse ter escrito de maneira um pouco mais, como é que eu vou dizer, para um nível intelectual um pouco menos exigente. Mas essa é a realidade do que eu falei ali, não tem absolutamente nada de atrito com a China. O que aconteceu? Alguém noticiou, maldosamente, ou porque não entendeu, esse artigo aqui, o Ernesto falou mal da China. Aí o outro começa a repetir, então, o artigo é contra a China. E ninguém voltou ao artigo original, e quem voltou, infelizmente, não entendeu. O que mais? assim, bom, nas nossas interlocuções, o que nós conseguimos? Sim, certamente conseguimos coisas que não haviam sido conseguidas. nessa nova relação que a gente tem construído com a China, que é uma excelente relação, nós conseguimos acesso específico a alguns novos produtos, sobretudo agrícolas, mas que ainda não tínhamos acesso, na área de frutas, na área de algodão, por exemplo, que é um grande interesse no nosso setor algodoeiro. Isso tem a ver com a qualidade da relação, quer dizer, não foi um ponto específico da relação, mas eu tenho certeza que a interlocução que eu tive com as autoridades chinesas, sobretudo com o ministro do exterior, que é a minha contraparte, contribuiu para esses resultados. Enfim, então, acho que essa questão de que a atrita com a China absolutamente não é verdade, houve essa questão com a embaixada da China, que é muito diferente, que é uma questão com o governo chinês. Eu acho que a embaixada existe para... E, nas críticas que eu fiz, do ponto de vista da atuação da embaixada chinesa aqui, eu sempre deixei claro para os interlocutores chineses que o nosso objetivo, que o meu objetivo era ter a melhor relação possível com a China e que a minha preocupação era que essa atuação da embaixada chinesa estava prejudicando a relação Brasil-China, prejudicando a própria imagem da China no Brasil. Claro que isso é um interesse básico da China, mas procurei chamar a atenção para isso. Se você olha a imagem da China na opinião pública brasileira hoje e antes dessas manifestações da embaixada chinesa, eu acho que, infelizmente, há um decréscimo, há uma imagem hoje que é pior em relação à China, que foi criada, eu acho, exclusivamente por esse tipo de atuação, que agora, como eu digo, eu acho que está superada. Enfim, mas não cabe pensar nos interesses chineses, os interesses brasileiros são de ter uma boa relação com a China e que a nossa embaixada em Pequim e a embaixada chinesa em Brasília contribuam para essa boa relação, e acho que isso é hoje o que está acontecendo, eu acho que esse tipo de atuação que eu falei está superado. Nós temos hoje, isso é importante também, porque nós não estamos em um espaço, em um vácuo, a nossa relação com a China, ela se dá em um mundo onde praticamente todos os países têm uma relação importante com a China, e se você olha grandes países, Estados Unidos, vários países europeus, Canadá, vários países asiáticos, eles têm hoje uma relação com a China que é mais complicada do que era antes da pandemia ou antes da data que você citou, de 1º de janeiro de 2019, quando nós chegamos aqui. Então, acho que não só em termos absolutos a nossa relação melhorou, em pontos específicos, de interesse brasileiro, mas em termos relativos. Se você olha em termos relativos, hoje, eu acho que das grandes economias do mundo, o Brasil talvez seja um dos países que têm melhores relações com a China, com respeito absoluto pela soberania chinesa, por temas de soberania, de integridade territorial da China, que nós respeitamos imensamente. Então, isso também se reflete em uma relação de confiança e em uma qualidade de relação. Obrigado. Obrigado, ministro. Aqui na frente, por favor. Bom dia, ministro. Eu queria falar da situação da pandemia na América Latina, o Chile... Se puder só se identificar... Samy Adgrini, da agência Bloomberg. O Chile está fazendo um trabalho de vacinação em massa extremamente eficiente, extremamente ágil, exemplar não só em termos regionais, mas também em termos mundiais. Isso se deve, em grande parte, a uma política muito agressiva de compra de vacinas, todo tipo de parceiro. Os chilenos estão conversando com os Estados Unidos, com os europeus, com a China. e essa boa relação que o Chile tem com todo mundo, basicamente, foi o que permitiu que o país tivesse acesso a tanta vacina. Está caminhando para ter vacinado quase um quarto da sua população. O Brasil, infelizmente, ainda está muito longe disso. Eu queria saber por que o Brasil não adotou uma política, uma estratégia semelhante à do Chile. Obrigado. Obrigado, Samy. Bom, eu não teria condições de falar da nossa estratégia, digamos, de vacinação. Isso é uma atribuição, basicamente, do Ministério da Saúde. O Itamaraty, a nossa política externa, nós apoiamos essa estratégia procurando viabilizar a chegada das vacinas e dos insumos, o que tem acontecido. Mas tenho certeza que foi definida uma excelente estratégia de vacinação no Brasil. Essa questão de comparação internacional, eu acho muito importante. E o Chile realmente se destaca, mas nós temos que ver, eu acho que, também outros exemplos. Eu tenho aqui a tabela de vacinação atualizada. Vou encontrar aqui. O Chile se destaca realmente na América do Sul com 17% da sua população vacinada até o momento. O Brasil está em sexto lugar no mundo em volume total de pessoas vacinadas, em quantidade total, em números absolutos, mais de 8 milhões, 8,7 milhões, o que em si mesmo já é significativo, porque o número absoluto tem a sua importância em si mesmo, quer dizer, o número relativo mostra certas coisas, o absoluto mostra outras. Isso mostra que 8 milhões em uma população de 200, quer dizer, tudo bem, é menos do que a gente gostaria, mas não é como se fosse 8 mil em uma população de 20 mil. Aplicar 8 milhões de vacinas exige logística, exige capacidade, isso nós temos demonstrado. Enfim, mas vamos para os números relativos que são, talvez, mais importantes nesse contexto. Então, o Brasil está com 3,2% de população vacinada até o momento. Isso se compara, por exemplo, com vários países europeus que estão uma faixa não muito adiante disso. Alemanha, 4,9%, França, 4,6%, Itália, 4,9%, Espanha, 5,5%. Então, estão ali entre 4% e 5% de vacinação, o Brasil 3,2%. Países europeus que têm produção de vacina lá, que têm uma capacidade financeira e logística muito maior do que a nossa, um continente, não preciso nem falar, com sistemas nacionais de saúde extremamente avançados, de extrema qualidade, que começaram a adquirir vacinas antes de nós, começaram a vacinar antes de nós, e, no entanto, você vê que não há uma diferença muito apreciável em termos de proporção de população vacinada. Então, nessa comparação, eu acho que o Brasil se sai extremamente bem, diante dos desafios que nós temos. Outro número, por exemplo, o Canadá, um país desenvolvido, um país que tem uma logística extraordinária, um sistema de saúde público muito bom, está com 2,5%, menos do que o Brasil. O Brasil está com 3,2%. O México, um país latino-americano, de certa forma, tamanho de economia, mais ou menos semelhante ao do Brasil, com desafios mais ou menos semelhantes. Apenas 1,5% de população vacinada. A Argentina, que fez um grande esforço também nisso, 1,7% de população vacinada. Enfim, então, claro que gostaríamos de já estar com 100%, uma cobertura máxima possível, mas a realidade de outros países mostra que há uma dificuldade intrínseca. enquanto que alguns países se destacam, como o Israel, como outros, como o Chile. Então, eu acho que isso mostra que é um desafio mundial e que o Brasil está dentro desse processo. Bem, estamos... Na semana passada, chegaram mais insumos, chegaram mais vacinas. Isso continuará chegando. Enfim, os planos aí já foram falados pelo ministro Pazuello. e nos dotaremos de uma capacidade de produção própria. Então, eu acho que não se pode falar de uma estratégia ruim de vacinação, porque ela está, basicamente, no nível dos países, de alguma maneira, comparáveis com o Brasil. Desculpe, só mais alguns números. A China, que tem produção local de vacinas e de insumos, produz duas vacinas, se não me engano, ou mais, 2,9% da população vacinada até hoje, menos do que o Brasil. A Índia, que produz vacina também, exporta, claro, que produz, apenas 0,9% da população vacinada. Então, acho que o Brasil sai bem nesse retrato, e, claro, não vamos descansar em cima disso, e continuamos trabalhando aí junto com o Ministério da Saúde. Mas, eu acho que a perspectiva é favorável, sem dúvida. Bom dia, ministro. Eu sou Felipe Frazão, do Jornal Estado de São Paulo. Queria pedir dois esclarecimentos ao senhor. Primeiro, reiterar uma pergunta que eu acho que o meu colega Daniel falou. objetivamente, como se deu esse pedido de retirada, de troca do embaixador da China aqui no Brasil? Como se deu esse episódio? E como isso foi levado ao governo chinês? E queria saber também, já que o senhor citou algumas negociações com a União Europeia, há uma conversa para que se estabeleza uma declaração anexa em relação a temas ambientais, um esforço da União Europeia. Que metas o Brasil está disposto a acatar, a aceitar nessa negociação de uma declaração paralela, política, e em que peça a negociação também se encontra agora? Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Bom, em relação a esse tema da embaixada da China, enfim, como eu disse, eu acho que esse tema está superado, a embaixada da China em Brasília tem atuado nos últimos meses de maneira totalmente correta, enfim, então, não queria voltar a outros momentos. Como eu disse, eu acho que a nossa atuação nisso, do ponto de vista do Brasil, foi no sentido de contribuir para as boas relações e evitar que uma determinada maneira de agir por parte da embaixada da China prejudicasse as relações. Então, isso está superado, a embaixada da China ajudou nesse trabalho político agora, a gente não criou nenhum problema para a obtenção da nossa compra de insumos provenientes da China. Quer dizer, não é propriamente um trabalho político, porque é uma operação comercial, que faz parte de um processo mundial, de dezenas de países comprando insumos na China, então, a dificuldade vem disso, e não de algum problema político, isso ficou evidenciado, eu acho que nesse processo, questões burocráticas, que a nossa embaixada em Pequim ajudou a solucionar, eu acho que a embaixada da China e em Brasília também ajudou a boa tramitação burocrática dessas exportações, e tenho certeza que continuará ajudando, assim como nós continuaremos trabalhando, sobretudo através da nossa embaixada em Pequim, para essa boa tramitação. E, enfim, então, essa questão, acho que é uma questão do passado, acho que é importante que se compreenda realmente o tipo de problema que houve, mas, enfim, nós já estamos num outro capítulo. Em relação à União Europeia, e a ideia, assim, de algum tipo de compromisso adicional, ou de side letter, como se diz, sim, existe essa ideia, nós, Brasil, Mercosul, já dissemos que estamos prontos a ir adiante com essa ideia, é claro que temos que ver qual é o conteúdo que teria esse tipo de side letter. Nós não queremos reabrir a negociação, que foi uma negociação, evidentemente, complicada, complexa, e, dentro desse parâmetro básico de não reabrir a negociação daquilo que está negociado, nós estamos prontos a ver qual é a ideia por parte da União Europeia. O que ajudaria nesse processo de ratificação, de acordo, caso seja adicionado. Temos que ver o que está lá e, enfim, ver de acordo com o nosso interesse, qual seria a nossa reação. Sempre é importante reiterar que, dentro do acordo já negociado, existem a reiteração de compromissos ambientais de todos os países, não só do Brasil, de todos os países que fazem parte do acordo, de todas as partes. Então, o acordo já é um acordo que leva a um aumento do padrão ambiental, ele consolida ainda mais os compromissos ambientais das partes. Então, temos que ver o que o lado europeu teria em vista para ir, de alguma maneira, além disso. Mas nós estamos prontos a ver, não é nenhum tabu, estamos prontos a falar disso. Já houve, na verdade, uma mini declaração, justamente à margem dessa reunião de ministros do exterior da América Latina e da União Europeia. Nós fizemos, os ministros do Mercosul, junto com a União Europeia, uma declaração de dois, três parágrafos, acho que em dezembro do ano passado, dizendo que estamos prontos a avançar nessa área, a cooperação, inclusive cooperação no combate ao desmatamento. Então, isso já, acho que mostrou a nossa total boa disposição. Eu, pessoalmente, tenho falado frequentemente com interlocutores europeus, com tanto da União Europeia, propriamente, da comissão, quanto de vários países membros, Portugal, por exemplo, que está na presidência nesse momento, em outros países-chave, e sempre repetindo que estamos abertos, que não vemos de maneira nenhuma que o acordo venha a criar um incentivo para desmatamento, que venha a criar um incentivo para problemas ambientais. Eu acho que isso vai acabar ganhando, enfim, essa realidade vai acabar transparecendo, e conseguiremos aí algum tipo de compromisso adicional que mostre isso. Obrigado. Bom dia. Eu sou o Ricardo Della Coletta, da Folha de São Paulo. Ministro, recentemente o governo brasileiro recebeu uma carta do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, nos Estados Unidos, o senador Robert Menezes, em que ele cobra que o governo brasileiro, e, no caso, o senhor e o presidente Jair Bolsonaro, condenem de forma enfática e dura o que aconteceu no Capitólio americano, no dia 6 de janeiro, quando os manifestantes pró-presidente Trump invadiram e terminou com cinco mortos. E ele se refere à reação que o senhor fez no Twitter, em que o senhor sim condena àquela ação, mas o senhor dá declarações que foram vistas como simpáticas àqueles manifestantes, principalmente quando o senhor usa a expressão cidadãos de bem. E ele diz que esse tipo de manifestação do senhor estava completamente desconectada da realidade. E ele coloca que é preciso haver essa condenação para que a relação bilateral não seja prejudicada. Então, eu queria lhe perguntar, o senhor está disposto a fazer essa condenação mais enfática ao que aconteceu no dia 6 de janeiro? O senhor mantém os termos que o senhor colocou naquele tweet? Ou o senhor faz algum tipo de correção? E, por último, se o senhor considera que o que aconteceu no dia 6 de janeiro foi um ato de terrorismo doméstico, como o atual governo americano considera? Muito obrigado. Bom, como você mesmo falou, eu, nessa expressão, acho que condenei claramente a invasão do Capitólio naquele dia. A minha preocupação, que permanece e continuo achando que foi importante essa manifestação, no sentido de que não houvesse, digamos, uma contaminação por parte, acho que começou a surgir um pouco uma narrativa, que procurava, digamos, demonizar todo tipo de manifestação popular a partir daquele fato. E todo tipo, sobretudo, de manifestação ligadas a movimentos conservadores, a pensamento conservador. Isso, eu acho que é o que se precisa evitar, eu acho que isso já está também sendo superado. E acho que essa é a... Espero que todos os nossos interlocutores compreendam isso. Jamais diríamos qualquer coisa a favor de uma ação daquele tipo, qualquer ação de violência política. Eu acho muito importante lembrar que temos, na história desse nosso governo, sofremos um episódio dramático de violência política, que foi a tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, por uma pessoa aí que vocês sabem quem é, com as motivações que terá. Evidentemente, um ato de violência política extrema. Então, jamais faríamos qualquer coisa simpática à violência política, porque o presidente, então candidato, foi vítima quase fatal de violência política. Mas achamos que a democracia requer que se respeite a possibilidade de manifestação. Então, claro, se uma manifestação sai do controle e comete atos de violência, atos criminosos, ela se invalida como manifestação, mas não quer dizer que qualquer manifestação possa chegar a isso e deva ser demonizada. Então, essa é a minha percepção, nossa percepção, muito clara, e eu tenho certeza que os valores de base da percepção, no caso do senador Bob Menendez, são idênticos às nossas, em termos de democracia, em termos de primado do Estado de Direito, em termos de necessidade de você punir quem é responsável, quem não é, identificação dentro dos parâmetros legais disponíveis. Também temos a preocupação de que isso não gere censura, de que isso não gere cancelamento de vozes conservadoras, simplesmente pelo fato de serem conservadoras. Acho que a invasão do Capitólio começou a gerar, e acho que isso está sendo superado também, infelizmente, um movimento assim, olha, qualquer pessoa que algum dia tenha pronunciado o nome Trump de maneira positiva, nunca mais vai poder ter um emprego e tal, isso é uma coisa absolutamente totalitária que está sendo superada. E acho que jamais foi a ideia da nova administração americana, que tem os mesmos, como eu disse, tenho certeza que tem os mesmos valores democráticos que nós. Tanto que a relação continua, depois mesmo dessa carta do senador Menendez, que eu queria expressar o respeito, espero ter em breve a oportunidade até, se for o caso, de conversar diretamente com ele, para esclarecer essas coisas, que foram mais percepções por parte dele. Mas, depois da carta, a relação continua, tivemos esses diálogos que já mencionei, com o secretário de Estado, com o secretário John Kerry, na parte do meio ambiente, com o secretário Blinken, secretário de Estado, e contatos excelentes, e isso acho que deixou claro que nós partimos de um patamar que é o mesmo, um patamar de democracia, um patamar, ao mesmo tempo, de respeito mútuo, o respeito total às nossas instituições, e, bem, é isso. Bom dia, ministro. Daniel Guglino, do Jornal Globo. Devido ao fato do orçamento desse ano não ter sido aprovado, várias embaixadas estão sofrendo com a falta de recursos, dificuldade para pagar algumas contas básicas. Queria saber como está essa situação, se os senhores estão acompanhando, tomando alguma medida. Obrigado. Claro, essa situação nos preocupa, ela decorre, como você falou, ainda não a aprovação do orçamento, portanto, nós estamos trabalhando com aquele sistema de duodécimos, e esses duodécimos e o duodécimo de janeiro, de fevereiro, ainda sujeitos à limitação da regra de ouro, que tem a ver com a arrecadação. Portanto, temos tido para gastar, efetivamente, ainda menos do que um dozeavo do que teríamos normalmente, em cada um desses meses. Isso levou a que nós temos que priorizar determinadas ações, determinados gastos, para manter minimamente em funcionamento as embaixadas. Prioridades são o pagamento dos funcionários contratados locais, das embaixadas, ou seja, pessoas que trabalham não para o serviço exterior, mas trabalham para cada uma das nossas embaixadas, consulados, que dependem desse salário, para a sua subsistência. E o pagamento do auxílio-moradia, começando dos funcionários de menor nível e hierárquico, e, portanto, dependem mais desse auxílio-moradia, que tem menos recursos alternativos, digamos, para fazer frente a essa questão. Mas, enfim, estamos com cuidado absoluto disso, todos os dias, procurando falar com as lideranças no Congresso, já nos foi indicado que, provavelmente, como acho que as lideranças já indicaram que deve-se votar o orçamento em março, isso é o que é absolutamente necessário para que voltemos ao normal nessa questão dos gastos. Isso, infelizmente, é algo que não depende de nós, estamos fazendo o possível para que o dano seja concentrado onde nós temos mais capacidade de lidar com ele, ou seja, concentrando onde uma falta de recursos causaria um problema humano, digamos, para as pessoas que trabalham na embaixada, ou que dependem desse auxílio-moradia. Mas, enfim, queria mencionar que é uma situação atípica, mas que existe quando existe esse atraso na aprovação do orçamento. Obrigado. Obrigado, ministro. Acho que podemos... Uma ultimíssima pergunta do colega que está aqui na frente, com isso encerramos e, repito, nós responderemos as perguntas por escrito e também eu gostaria de arrancar aqui, se possível, o compromisso do ministro de fazer outras coletivas com os jornalistas aqui para que ele possa, e os senhores também possam fazer as perguntas queiram fazer e ele expressar o que nós queremos expressar a respeito da atual política externa. Muito obrigado. Por favor, André. Obrigado, embaixador. Obrigado, ministro. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do relatório entregue pela Transparência Internacional ao Gafi, da OCDE, no final do ano passado, retratando uma série de retrocessos no combate à corrupção do país. E, como se sabe, isso atrapalha o ingresso do país na OCDE. Com relação a isso, quais são os avanços institucionais de política pública que o país tem para apresentar para o seu ingresso na OCDE? E uma segunda pergunta... No caso de combate à corrupção, claro, nessa pergunta. E uma segunda pergunta. Lideranças da base governista, incluindo partidos aliados do governo, como o PSD, o PP e o Republicanos, são críticos à condução do senhor na política externa brasileira e pedem uma troca no comando da chancelaria. O senhor se referiu há pouco aos integrantes da oposição como pessoas do atraso. Seriam também as lideranças da base do governo membros dessa turma do atraso? Obrigado. Sobre o tema da OCDE, realmente, o combate à corrupção é um compromisso com o combate à corrupção é, obviamente, um dos requisitos para a entrada na OCDE. Nós temos compromisso total com o combate à corrupção. E, enfim, estamos sempre atentos a essas... Às vezes, alguma mudança legislativa que é percebida como contrária a isso. Tenho certeza que isso sempre é analisado, claro, como o país, do ponto de vista de OCDE, mas é importante reiterar, que, do ponto de vista de executivo, nós temos um compromisso total permanente com o combate à corrupção, que, como eu disse, está ligado a outros desafios nossos aqui na região. E acho que a entrada na OCDE permitiria, inclusive, a gente consolidar normas de combate à corrupção, que são extremamente decisivas, eu acho, para essa transformação de modelo no Brasil, além da dimensão puramente econômica. Mas, enfim, em termos de políticas públicas, eu acho que praticamente todas as áreas nós temos contribuído, nós podemos contribuir, na parte financeira, na parte tributária, enfim, tudo o que nós temos feito em termos de gestão pública também. Aqui no Tamaraty, por exemplo, nós já estamos procurando adaptar toda a nossa mecânica de gestão aos requisitos da OCDE, como se já fôssemos membros da OCDE, isso no resto do serviço público brasileiro, de modo geral, normas de transparência, normas de requisitos de transparência, de planejamento, de gestão. Então, já estamos trabalhando para, como se fôssemos, digamos, como se tivéssemos que atender a todas as exigências que um país já membro tem que atender. Falei da parte de energia, eu acho que o Brasil pode contribuir muito, porque a OCDE, ela é também uma espécie de repositório de boas práticas. E na parte de energia, sobretudo de energias renováveis, o Brasil acho que pode proporcionar, contribuir para esse repositório de boas práticas do OCDE, como falei, uma economia desse tamanho, entre as economias do G20, é aquela que mais utiliza energias renováveis, é aquela que tem a matriz mais limpa, energética, isso é fundamental. O OCDE tem também um compromisso, uma série de compromissos ambientais que nós queremos, aos quais nós queremos aderir, para consolidar a nossa política ambiental, isso acho que mostra a nossa disposição, se fosse um país que não quisesse manter seus compromissos ambientais, que não quisesse proteger o meio ambiente, nós não estaríamos querendo entrar no OCDE, que tem mais ou menos 40% do seu cabedal de normas ligado à área ambiental. Então, isso mostra também o nosso compromisso. Em relação a comentários de lideranças políticas, eu não vou falar disso, eu procurei justamente aqui mostrar a qualidade do nosso trabalho, eu procuro isso mostrar todos os dias, acho que, às vezes, não tenho a oportunidade de mostrar isso de maneira mais sistemática, então, acho que essa nossa conversa aqui contribui para, espero, mostrar que estamos fazendo, não só coisas que não são negativas para os interesses nacionais, mas que são positivas para os interesses nacionais, para os interesses da sociedade brasileira, e é isso que eu espero que seja visto tanto no Congresso, quanto na sociedade como um todo. Obrigado. Muito obrigado, ministro, agradecer a presença de todos e a sua disponibilidade em responder às perguntas dos jornalistas. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado.